Música Querido povo de Deus, aqui nos encontramos para rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. E vamos juntos colocar diante do Senhor a semana que passou, o final de semana que se aproxima e mande as suas intenções, 0 operadora 41, 3221, 6060, fale com os nossos atendentes. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consulatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende liberdade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes, cumprimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do texto das Santas Chagas, neste sábado, contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas, cheias de medo. Elas olharam para o chão. No entanto, os dois homens disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Queridos filhos, amado povo de Deus, neste primeiro mistério, vamos rezar por todos os jovens. Ah, como a juventude precisa de oração. Seja pessoas jovens da sua família, mas também de modo geral, pelos jovens do mundo inteiro, pelos jovens que se apartaram da igreja, aqueles que estão na igreja, por toda a nossa juventude, rezemos o primeiro mistério do terço das Santas Chagas, deste sábado. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, No segundo mistério do terço das Santas Chagas, contemplamos neste sábado, Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede para o outro lado. Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro d'água. Vamos rezar este segundo mistério do terço das Santas Chagas, neste sábado, por todas as famílias que estão desunidas. não importa a causa, há desunião. Vamos rezar para que o perdão seja abundante, a reconciliação seja constante e que o amor supere o ódio. pelas famílias que estão desunidas. Rezemos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar-lhes de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. No terceiro mistério do terço das Santas Chagas deste sábado, contemplamos o primado de Pedro. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-lhe, porque ele perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Filhos queridos, neste terceiro mistério, quero lembrar que você pode e deve mandar as suas intenções. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Fale com os nossos atendentes, deixe a sua intenção neste sábado. Como intenção geral, pedimos a Deus. Por todas as pessoas que nós sabemos que estão acometidas por este mal, sejam libertadas do rancor e das mágoas. Liberte, Senhor, do rancor e das mágoas. Rezemos confiantes nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa e santa enxaga, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa e santa enxaga. Pelos queridos, é sábado e vamos agora rezar o quarto mistério do Terço das Santas Enxagas, contemplando a ascensão de Jesus. Jesus disse, são estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a mente deles para entenderem as escrituras. Agora, eu lhes enviarei aquele que meu pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade até que lhes sejam revestidos da força do alto. Então, Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Aí, ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Neste quarto mistério do Terço das Santas Enxagas, neste sábado, Rezemos por todos os casais, para que possam ter o pacto nupcial fortalecido. A intenção pelos casais, para que o tronco, o laço, o pacto esteja fortalecido em Deus. Rezemos, reze pelo seu casamento, reze por alguém que esteja precisando, de joelhos dobrados, de coração contrito. Rezemos o quarto mistério do Terço das Santas Enxagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Enxagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Enxagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Enxagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Enxagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia PELOS MÉRITOS DE VOSSAS SANTAS CHAGAS Chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas e contemplamos Jesus envia o Espírito Santo. Jesus disse de novo para eles, a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles dizendo, recebam o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Queridos filhos e filhas, neste quinto mistério vamos rezar por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e pelos cuidadores dos doentes. Rezemos, esse mistério do terço das Santas Chagas, repito, por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e por todos os que cuidam dos doentes. Nesta intenção, rezemos o quinto mistério do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, Rezemos juntos Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Amém E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Amém Queridos filhos e filhas Diariamente Faça chuva, faça sol Rezamos o Terço das Santas Chagas Nessa certeza De que uma gota do sangue de nosso Senhor Recai sobre nós Basta uma gota do teu sangue Senhor E eu serei curado É claro Que nunca nos falte o apelo Senhor das Santas Chagas Protegei-nos e curai-nos do câncer Faça sempre esta oração Você já recebeu uma graça? Testemunhe 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Proclame para todos a graça que Deus já te concedeu Mas é claro Nos ajude a manter toda a programação 24 horas de rádio e TV Tornando-se um associado e fiel 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito Que Deus possa fazer com que estejamos sempre na sua presença Rezando, intercedendo, agradecendo Permaneçamos no Senhor Música 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 Queridos filhos e filhas Chegamos ao nono dia da novena E você é chamado a insistir na oração Filhos, vamos completar esta novena E pedir Senhor Eu preciso desta graça Diga de novo Qual a graça que te fiz começar este novenário Insista no Senhor Que é o bom pastor O Senhor das Santas Chagas Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 Filhos queridos Vamos juntos para o nono dia da novena Perpétua do Senhor das Santas Chagas Música Por suas Santas Chagas Suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santa Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco a minha família Envolvei Senhor A mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar Vossas Santa Chagas Gloriosas A Tomé O mandando tocar Em vosso lado aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas Santa Chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai a minha falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Amém O Senhor Nos abençoa E mostra O seu amor Em nossas vidas Permitindo Que nós Nos apropriemos De certas graças Talvez Alguém esteja Dizendo A minha hora Ainda não chegou Tá bom Vai chegar Escute esse testemunho De quem já pode Louvar o Senhor O que você fará Amanhã Escute lá Olá Padre Reginaldo Manzotti Eu me chamo de Francisco Rocha Sou de Fortaleza, Ceará E vim aqui a Curitiba Em uma missão De cumprir Com uma promessa Que eu fiz A Nossa Senhora de Guadalupe Através de um câncer Que eu tive em 2016 Com a neoplasia No colo do reto Tá E eu me apeguei muito A Nossa Senhora E pedi Para que ela fosse A minha A minha enfermeira Intercessora Nessa minha doença E razão pela qual Eu só tive êxito Porque Durante o meu tratamento Logo quando eu fiz A minha cirurgia Pegaram 21 pontos Não inflamou nenhum Não quebrou E tudo graças a ela E hoje eu estou aqui Para dizer Que hoje eu estou curado Em nome de Nossa Senhora Graça alcançada É graça testemunhada E evangelizar é preciso Querido povo de Deus Obrigado a todos Que além de nos acompanhar Nos ajudam na obra evangelizar É preciso Rezando Intercedendo E fazendo A sua generosa Colaboração Muito obrigado E eu divido com você Este material De evangelização Diante das desigualdades E injustiças Do mundo Façamos a diferença Pois o amor de Deus Nos convida A abrir os braços E acolher Os nossos irmãos Que mais precisam Em 2021 Abraçamos Diferentes causas E fizemos a diferença Para 88 instituições Do Brasil inteiro Nossas ações E campanhas Arrecadaram Toneladas de alimentos Milhares de itens De higiene E peças de roupas Isso sem contar Nos inúmeros serviços De assistência psicológica E jurídica Prestados de forma Totalmente gratuita Ação social Obra evangelizar Porque arregaçar as mangas E praticar a caridade É preciso E vamos agora A bênção Da casa O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos E que o seu poder Haja em toda parte Tudo o que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nono dia da novena Das santas chagas De nosso Senhor Filhos A novena não termina Esse é o nono dia Mas amanhã Já começamos um outro O primeiro dia da novena Porque Nós acreditamos Na novena perpétua Porque as necessidades São muitas Minhas E suas Obrigado Senhor Pela graça recebida Obrigado Senhor Por esta novena Que concluo hoje Que Deus nos abençoe E vamos juntos Estar amanhã Para um novo novenário Até amanhã Tchau